Meus pensamentos Todo o meu inconsciente De maneira natural Ah, 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 ah Tô indo agora pro lugar Tô de ver Quero a rede Peguixosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de partais Cantando para Majestade o Sabear A Majestade o Sabear Tô indo agora Tomar banho de cascadas Quero lá dentro das matas Onde o Xosse é o Deus Ali eu vejo Plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, 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 ah Tô indo agora pro lugar Tô de ver Quero a rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de partais Cantando para Majestade o Sabear A Majestade o Sabear A Majestade o Sabear É que o meu eu É que o meu eu Esse tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, 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 ah A majestade o sábia, a majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar, tô de ver Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar, tô de ver Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar, tô de ver Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as doides meditando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudades A solidão fora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Dos braços de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Que eu amo tanto e não me quer Por onde anda quem me quer Por onde anda quem me quer Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Numa luta de gregos e troianos Por Helena, a mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava numa guerra de dez anos Menelau O maior dos espartanos Venceu Paris o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Alexandre figura desumana Fundador da famosa Alexandria Conquistava na Grécia Conquistava na Grécia E destruía Quase toda a população tebana A beleza atrativa de Roxana Dominava o maior conquistador E depois de vencê-la ao vencedor Entregou-se a pagão Mas que formosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A mulher tem na face dos brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Virgulino Ferreira O Lampião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa De que efeito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe dei E o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma gota sequer Para chorar Se minha vida Eu não lhe dou Vou lhe dar Se morto estou De que efeito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu Se tudo já lhe dei E o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma gota sequer Para chorar Sorrindo lhe entreguei Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Se não é amor Por que você me olha Desse jeito E faz essa bagunça No meu peito Cada vez que a gente Chega perto Se não é amor O que é que eu tenho a ver Com a sua vida Por que não aceito Logo a despedida Te deixo Vou embora E tudo certo Se não é amor Por que é que eu não Arrumbo outra pessoa E aceito Esse teu caso Numa boa Por que é que eu não Me sinto indiferente Se não é amor Por que é que eu não Encontro outra sem nada Por que é que eu não Por que me sinto à margem de uma estrada Por que é que não é tudo diferente Se não é amor Por que é que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Por que é que ainda deixo a porta aberta Por que é que essa saudade não se aquieta Por que é que eu não esqueço de você Se não é amor Por que é que eu não esqueço de você Por que você me olha desse jeito E faz essa bagunça no meu peito Cada vez que a gente chega perto Se não é amor Por que é que eu tenho a ver Com a sua vida Por que eu não aceito logo a despedida Te deixo, vou embora E tudo certo Se não é amor Por que é que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que é que eu não me sinto indiferente Se não é amor Por que é que eu não encontro outra sem nada Por que me sinto à margem de uma estrada Por que é que não é tudo diferente Se não é amor Por que é que ainda fico à sua espera Por que é que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Por que é que ainda deixo a porta aberta Por que é que essa saudade não se aquieta Por que é que eu não esqueço de você Por que é que essa saudade não se aquieta Por que é que ainda fico à sua espera Por que é que ainda fico à sua espera Por que é que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Por que é que ainda não se aquieta Por que é que ainda deixo a porta aberta Por que é que essa saudade não se aquieta Por que é que eu não esqueço de você Se não é amor Devolvi o cordão e a medalha de ouro Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Por que ele me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar Como lembrança Pra não aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amar por em meu viver Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amar por em meu viver Devolvi o cordão E a medalha de ouro E tudo E tudo Que ele me Peça a ti Devolvi Suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi Não aumentar Não aumentar Não aumentar Não aumentar Meu padecer Devolvi Devolvi o cordão Que amar por em meu viver Que amar por em meu viver Ouça a viver Ouça a viver A sua vida A sua vida A sua vida com outro Quando a lembrança Com você for morar Com você for morar Que amar por em meu viver O passado não foi o bastante Para lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Só eu e você E você Não fez questão de não dar Fez questão de negar É um bom tipo Meu velho Que anda só encarregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio É o meu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias Eu vivo os dias de hoje Eu sou teu sangue Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio É o meu tempo Velho meu, querido velho Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue 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 Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender A ser gentil O seu orgulho Não vale nada 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 você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada, nada E nunca procurou saber Ei, você é um negão de tirar o chapéu Eu nem posso dar mole se não você creu Me ganhando a mãe e babau leva meu coração Ei, você é um eba no lábio de meu Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançado, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre em sala Meu peito retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo feito, meu beijo retoco o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu eba no é tudo de bom Você é um negão de virar o chapéu Eu nem posso dar mole se não você creu Me ganha na mãe, babau, leva meu coração É, você é um eba no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas, pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançado, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre em sala Meu peito retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo e feito, meu beijo Retoco o batom, a sensualidade da raça é um dom É você, meu eba no é tudo de bom Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançado, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre em sala Meu peito retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo e feito, meu beijo Retoco o batom, a sensualidade da raça é um dom É você, meu eba no é tudo de bom Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo o que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me afumo Eu tenho fé no meu aterro Eu só faço meu chamego Com quem me faz cafuné Como o vampiro e o morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Tenho amores, amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas diga sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser fumar Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo o que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me afumo Eu tenho fé no meu aterro Eu só faço meu chamego Com quem me faz cafuné Como vampiro no cego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Tenho amores, amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas diga sinceramente Na vida a coisa é mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia 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 A minha alegria atravessou o ar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modéstia Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado eu carrego o meu patoar Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será Será Que eu serei o dono dessa festa Um rei No meio de uma gente tão modéstia Eu vim descendo a serra Cheio de euforia Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia, tu risa o chão Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado eu carrego o meu patoar Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Diga espelho meu Estão vindo Pelo palpão Doé espelho meu Diga espelho meu E grito lindo, feliz estar em azul E se o nosso é parecido não vou ver a má Que me pinta a lama e a carne azul E digo que isolamento, a vida vai ser bom E mereço volar, renascer do infinito Volarei, cantarei Negro, negrito lindo, feliz estar em azul Que volando, volando feliz me encontro Mais santo, mais santo que sou E me atreia do mundo a celeia pensando em ti E uma música rumba assolada tô lá para mim Volarei, cantarei Negro, negrito lindo, feliz estar em azul Volarei, cantarei Negro, negrito lindo, feliz estar em azul Negro, negrito lindo, feliz estar em azul E este amor, entrega-se desta maneira Não temer a culpa Amor de compreenda Amor de compreenda Amor de compreenda Eu adoro aprender a viver assim Não te tem de pardo, Deus Tu és minha vida, é a fortuna desde mim Pero o destino aprendeça disparado Lá diz porque minha rei, sou mesmo o Senhor Não tem coisa, lavando É impossível, eu não te encontro de verdade Por isso um dia te encontro assim de nada Lá diz porque minha rei, eu penso em ti Vamos leio, vamos leia Porque minha vida, eu adoro aprender a viver assim Vamos leio, vamos leia Porque minha vida, eu adoro aprender a viver assim E esse amor, pega assim desta maneira Não tem de pardo, não tem de pardo E esse amor, pega assim desta maneira Não temer a culpa Amor de contra e meta Amor de desfasado Bem verei, bem verei, bem verei Bem, bem verei, bem verei Bom, 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 bom Viver assim Vão boleira Vão boleira Quanto é viver a joratender Viver assim Quando sem maré a dolores Quando sem rimar de amor Quando sem maré a sobeira Quando sem rimar doutores Quando sem maré a dolores Quando sem rimar de amor Quando sem maré a sobeira Quando sem rimar de amor Baila, 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 baila Baila, baila, baila bem Nessa rumba lá gritana Quem nos sempre cantare Pego nos sempre cantare Pego nos sempre cantare Nessa rumba lá gritana Que nos sempre cantare Quando sem maré a dolores Quando sem rimar de amor Quando sem maré a sobeira Quando sem rimar doutores Quando sem maré a dolores Quando sem rimar de amor Quando sem maré a sobeira Quando sem rimar de amor Baila, 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 baila Baila, baila, baila bem Nessa rumba lá gritana Que nos sempre cantare Pego 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 nos só vivo e enamorare Pego nos só vivo e enamorare Me enamorei dessa gitana Que você foi a bailar Baila, 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 baila Baila, 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 baila bem Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar Nessa rua na gitana Que eu vou sempre cantar